E agora nós temos a nossa aula de artesanato no dia de hoje, já que você está em casa, muita gente com a família reunida, que estão aprendendo a fazer um pouco de arte e quem sabe ganhar dinheiro, muita gente aproveitando as oportunidades aqui do Vida Plena para mudar de vida. A Andréia está aqui conosco, Andréia Bassan. Andréia, obrigada pela presença, sejam bem-vindas mais uma vez. Prazer, o Vasso está aqui de novo, né? Estou vendo aqui o nosso trabalho cheio de brilho. Para variar eu e os meus brilhos, né não? E o que a gente vai ensinar para o pessoal hoje? Então, quero começar mostrando que agora a gente tem um material novo, isso aqui chama manta de strass. Olha que legal. Gente, e aí, aquilo que já estava fácil, fica mais fácil ainda? Fica muito mais fácil. Olha isso aqui. Porque antes, gente, você lembra que para colocar strass em qualquer tipo de trabalho de artesanato, você tinha que colocar pedrinha por pedrinha? Olha aqui. Aí você compra a manta e ela já vem reunida. Assim, e olha, a parte de baixo, ela tem um silicone. Ah, então se eu for usar para fazer chinelo, não machuca o meu pé? Não machuca o pé. Dá para, eu trouxe um ali na vitrine que eu coloquei assim no pé inteiro, que é para brilhar muito. Entendi. Então é um material legal para você fazer, oferecer, por exemplo, para casamentos. Para casamento. Para festas. E não ficar só no chinelo, né? Dá para fazer, de repente, uma pulseira. Ah, dá para fazer conjunto. Dá para fazer conjunto. Faz chinelo combinando com a pulseira. Exatamente. Porque chinelo virou um acessório. Chinelo agora a gente vai para o cinema, a gente vai para a praia. O que agrega valor ao trabalho também. O que agrega valor ao trabalho. Hoje a nossa aula é de laço. É, vamos aprender a fazer esse laço que o pessoal está com dificuldade. E é acessível a compra da massa? Muito, 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 muito. Bacana, né? Então, olha, a gente vai medir aqui, gente, bem facinho, olha, 4, tá? Por 8. Então você mede exatamente onde você quer. Aqui eu já marquei onde eu tenho aqui. Então a largura é 4 e o comprimento é 8. Exatamente. Aí eu venho cortando, olha, é muito fácil, a gente corta com uma tesoura comum mesmo, que o pessoal às vezes pergunta, preciso de uma ferramenta especial? Não, gente, não precisa. É com ela mesmo. Aqui, ó, já deu. 8. E é bom porque assim, se eu preciso usar só uma tirinha eu consigo, mas se eu preciso usar várias eu consigo. E os pedacinhos que sobrarem dá para ir fazendo o trabalho. Nada de jogar fora, hein? Nada de jogar fora. Então, olha aqui, eu tenho um pedacinho do... Aqui, ó, um pedacinho do... Isso. É só cortar para ficar bem rentezinho. Tá. Tá vendo? Então é esse aqui o meu tamanho. Você ficou com uma tira. Fiquei aqui, ó, com 4 por 8, tá? E a gente vai agora fazer o laço. Gente, o laço é muito simples, ó. Você vai apertar ele aqui no meio. Apertar. Assim, ó, apertar mesmo. Aham, tá. Fazer uma forcinha porque ele é... Apesar de uma forcinha, viu, gente? Ele é de metal, então tem que apertar mesmo, ó. Ó. Aí vai dando forma. Vai dando forma para o laço. Apertou direitinho? Tá dando para pegar direitinho aqui? Pessoal, vai mostrar. Dá assim. Peraí, agora deu, né? Tá vendo? Ele vai dobrando. Ah, tá. Se quiser, pode dobrar aqui a primeira partezinha e a segunda e unir aqui no meio. Tá. Vai fazer isso. Tá bem facinho, né? Uhum. Depois que fizer isso, vira ao contrário. Existem, gente, no mercado uma cola instantânea que ela é para couro. Tá. E ela serve para esse tipo de material do silicone. Porque, olha, quando a gente volta, ele já voltou de novo a ficar retinho. Então, fica difícil da gente trabalhar. Então, vai ter que ter a ajuda da cola. Você vai pegar a sua cola, você vai pôr um pouquinho aqui nessa beiradinha que você dobrou. Tá. Aqui de novo e vai apertar. Quando ele estiver coladinho, ele vai estar assim, ó. Ah. Olha, esse meu já veio colado. Entendi. Que é para ficar facinho de vocês. Assim que vai ficar depois que você colocar a sua cola. Assim que ficar. Eu não passei a cola aqui porque ela demora, apesar dela ser instantânea, ela demora um pouquinho para ela fixar. O que dá, o que vocês vão dar para ver que a gente na tira vai facilitar o nosso trabalho. Tá bom. Tá bom? Então, aqui, olha, eu já pus um pinguinho de cola de cada lado. Tá bom. E ele ficou assim. Já está com a forma do laço. Já está com a forma do laço. Só que aí falta um detalhe, né, gente? A gente tem que pôr do ladinho, né? Então, aí você tira aqui de novo, olha. Aqui a gente conta por carreirinhas mesmo. Eu vou colocar quatro. Tá. Corta um pedacinho. Tá vendo o pedacinho? Aí é mais no olho mesmo, né? É mais no olho mesmo. Aí você vem aqui, olha, e você vai fazer esse trabalho aqui, ó. Ah, de dar a volta com o fitinho. Dar a volta todinho, ó. Olha como ele fica bonito. Uhum. Vai fazer a mesma coisa. Vai emendar bem certinho aqui atrás, olha. Vai cortar o excesso. Tá? E ele tem que emendar aqui bem direitinho, com a cola novamente. Uhum. Você vai me orientando se está pegando direitinho. Não, tá sim. O pessoal de casa aprende. O pessoal está pegando certinho. Porque eu postei no Face que eu vim aqui hoje. E o pessoal já falou, vou assistir. Todo mundo, eu quero ver esse laço pronto. Então, gente, olha. Um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. Nas redes sociais, no site, ao vivo, né? Isso mesmo. Então, olha. Deu para entender, né, gente? Olha, vai apertar bem direitinho e vai fazer isso aqui. O meu já está coladinho aqui, olha. Tá. Olha como fica bem certinho. Tá vendo? Olha, olha, virei. Tá? Maravilha. Tá bom? Então, o nosso laço está prontinho. Tá. Então, o detalhe do meu trabalho já está pronto. Metade do trabalho já está pronto. Se for fazer para criança, para os piquititico, diminui. Três por seis, dois por quatro. Esse aqui, por exemplo, eu vou roubar daqui, gente. Isso, olha que tiquinho. Olha aqui, ó. Está bem... Está menorzinho. Que eu tirei dali do nosso mostruário. Exatamente. Está vendo? Tá. Ou se eu quero uma coisinha mais discreta também, né? Mais discreta, exatamente. E aqui, agora, a gente vai começar a fazer o nosso chinelo. Para isso, tira, gente. Normalmente, aquelas marcas do chinelo vêm... Aí, passa um estiletezinho para ele ficar certinho aqui em cima da marca, tá? Porque aí ele vai ficar bem certinho. Olha. Certo. Vai ficar bem certinho na tira. E aqui, eu sempre falo para medir. A minha tira é aquela mais fininha, que a gente chama aqui de slim. Tá. Né? Dá certinho três carreirinhas da minha manta de strass. Tá bom. Então, você vai cortar de três, tá? Vamos cortar aqui, ó. De três. Gente, aderrei essa aqui com a minha vida também. Super bonita, né? Às vezes, a pessoa não gosta tanto de brilho, né? Mas dá para utilizar. Verdade. Mas tem outros modelos também, tá? Tem vários. E você compra essas mantas aonde? A gente está aqui, né? Com a vantagem de estar em São Paulo. Eu compro na região da 25 de março, que virou uma... Virou febre. Virou febre. Dá para fazer vários trabalhos realmente. E muito fácil de trabalhar, como eu estou mostrando, né? Gente, aqui agora está fácil. Você vai deixar mais ou menos um centímetro da pontinha aqui, olha. Mais ou menos, tá? E você vai vir com ela. Agora, eu vou pôr a minha colinha mesmo. Tá bom. Para ficar, para a gente ver como é que faz, para ficar bem direitinho. Porque eu quero ver todo mundo depois fazendo chinelinho com brilho. Você fala assim, ó. Depois que você fez seu trabalho, você tira uma foto e manda para a gente, porque a gente quer mostrar também esse trabalho sendo feito. Exatamente. Pronto. Aqui, ó. Você põe aqui bem pouquinho, tá, gente? Não põe muito, não. E vai colando por pedacinho. Agora, eu vou ensinar aqui, ó. Lembra que eu falei que ela não cola na hora? Se você, de repente, colocar, ó, errou, não está certinho? Vem e acerta ela com a mão, certinho. Aí, pega prendedorzinho mesmo e vai pondo, olha. Esse prendedor de roupa, gente. Prendedorzinho de roupa mesmo, tá, ó. Bem certinho, para ficar bem certinho na tira. Senão, vai ficar errado. E aí, você vai colando assim até o final, ó. Com a vantagem dela, de você ainda conseguir por uns minutinhos. Mas não é muito tempo, não. Não é muito tempo, não. Tem que ser ligeirinho, tá, ó. Esse aqui meu está prendendo melhor, tá? E aí, você vai levantando e vai fazendo isso até o final. Lembrando que não pode fazer até aqui a viradinha. Porque quando a pessoa pisa, pode machucar o pé. Então, mede aqui do ladinho. Ah, tá, igual. O finalzinho do chinelo fica assim mesmo. Exatamente. E aí, gente, olha. Você vai colando exatamente tudo e vai prendendo. Vai passando a colinha e vai prendendo, tá, ó. Vai colocando assim mesmo. Do outro lado, vai fazer a mesma coisa. E no finalzinho, vai colar também o nosso lacinho aqui na ponta. Vou pôr esse aqui. E eu colo com a tinta? Com a cola também. Com a cola também. Ela não sai, viu? É uma cola que ela é... E aí, você molhado? Não tem problema. Essa cola vai ficar perfeitinha. Vai fazer isso dos dois lados. Tá. É isso o nosso chinelo. Que vai ficar prontinho, ó. Vai ficar exatamente assim. Que bonito, hein? Coladinho dos dois lados. Perfeito. Aí, você também pode colar aqui do lado. Ah, tá. Que nem aquele ali, por exemplo. Dá pra colar aqui do lado. Tá? Dá pra tirar uma tirinha, que eu já vou até ensinar com o pessoal que viu. Aí, a gente tem duas técnicas. Ou aquela que a gente já mostrou aqui, que você tira um pedacinho, né, da... Mas com a manta não precisa tirar com a máquina. Esse eu não tirei, eu só colei. Olha aí que bacana que fica. Então, gente, com a manta vai dar pra brincar, vai dar pra pôr brilho nos pés. Inclusive, depende se você quiser fazer só na lateral, né? Só na lateral fica bonito, né? Tá vendo, gente? As ideias que dá pra ter, que dão pra brincar. Dá pra aproveitar, não dá não? Dá sim, olha. Dá pra ganhar dinheiro, dá pra fazer aquele trabalho bacana. Dá pra fazer bastante sucesso ainda nesse verão. Certo. E aí, quanto tempo depois eu posso usar, posso molhar? Então, ó, 20 minutinhos, tá seco, seco, seco. Já pode usar, porque é uma cola instantânea. Ai, ótimo. Então, dá pra ter produção, dá pra fazer bastante por dia, dá pra deixar lacinhos prontos, pra só ir colando quando tiver aquela encomenda. E a gente sabe que o pessoal às vezes tem dúvida, o seu contato, então, pro pessoal esclarecer. Vamos lá, meu telefone é o 11, né? 34845345. E o meu e-mail, gente, é o número 1000, é numeral mesmo, milartes.com.br.